Paulo, da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês! Oi gente! Tem visita, né Ana? Visita hoje! A Ana vai descarregar comigo, ontem ela passou na casa dos amigos, no churrasco E eu não fui em casa, ela que veio até na... Na verdade, os amigos nossos estavam na beira da pista, né Ana? É gente, era a caminho, aí ele passou lá, ficamos lá o dia todo e depois viemos Fomos na praia com um churrasquinho, daí a Poli foi embora e levou o Leandro, levou a Fábio E nós vamos descarregar aqui na região de Miami, em Boca Raton E ela veio comigo pra descarregar e voltar pra casa, é uma viagem de um dia, né Ana? De um dia, um dia gente! Só pra ela curtir o caminhão aí! É isso aí gente! E todo mundo fica perguntando se você não vai, vai né Ana? Você e a Fábio vai numa viagem mais longa, né? Pô, vou, quando não tiver aula e tudo, agora não deu pra ir nas férias Mas também... Correirinha que tá comprando a casa, né Ana? É, eu tenho os meus compromissos, aí se eu saio de casa, desanda tudo Então fala como é que tá o andamento da casa, todo mundo curioso aí se comprou ou não comprou, fala aí Ana Eu dei... Eu dei oferta naquela última que a gente olhou, só que ainda não temos a resposta É difícil, mas tá grande chance, então vai acompanhando o canal da Ana lá, o Bruno vai deixar aqui Porque a qualquer momento vai ter notícia boa aí, né Ana? Vai, se Deus quiser! Acompanha lá! Vamos lá Ana! Vamos! Tá gravando dentro do caminhão E vamos pegar a estrada agora Olha aqui que caminhão lindo que tá aqui galera É um T680 Parece uma nave, ó Muito bonito Trabalho na Landstar Essa companhia é muito boa, viu galera? Muito boa Uma companhia americana Vale a pena trabalhar nela Só o dono de caminhão trabalha nela Você compra o cavalinho E agrega nela E pega a carreta dela pra trabalhar Ou você pode trabalhar com a sua carreta também E esse tem trabalho na prancha também Tem trabalho no baú, na geladeira Eles são bem forte aqui nos Estados Unidos Beleza? Fica a dica aí Tem que ter documentação pra trabalhar, claro, né? Tá? Vamos lá então Tchan! Galera, passando pra dar um recadinho top Tô com a minha esposa aqui, ó Tchan! Consorcios Gower, galera Muito tempo no mercado Gente de confiança Um casal, família Fazendo consórcio E é uma maneira de investimento Que você vai pagando todo mês E depois você pode pegar seu dinheiro Pode comprar uma casa, um carro, uma moto Ou pegar um dinheiro pra passear Fazer uma festa pro seu filho Fala aí, Ana Isso aí, gente Eu assino aí embaixo Consorcios Gower Inclusive Eu também falo deles no meu canal Gente Eles estão Como o Paulo falou Há muitos anos no mercado E já ajudaram muitas pessoas a realizar sonhos Olha, a polícia vem aqui, ó Olha aqui, gente A polícia Opa! Parou um caminhãozinho ali Coitada Será que ele vai levar uma multa? Ah Devia estar correndo, né? Porque aqui não para Se você não fazer nada errado Ele não te para Se parar É porque deve Aí, gente Voltando pra lá Da consórcio Gower Eles te ajudam a economizar um montante por mês E em um certo momento Você pode ser contemplado Você pode até Usar o consórcio pontual Que é aquele que você escolhe o momento que você vai ser contemplado Por exemplo Ah, daqui 12 meses eu quero ser contemplado Aí você pega a sua carta e faz o que você quiser com ela Né, amor? É top Porque é uma maneira de você economizar, né, Ana? Isso Quem não consegue guardar assim debaixo do colchão Ou na conta do banco Entrega na mão deles E depois, lógico, que você pega tudo de volta Mas aí não tem perigo de você gastar à toa Ai, deu vontade de ir ali num restaurante Vou lá e vou gastar meu dinheiro Não Tá lá na consórcio e vai chegar o momento em que você vai pegar a bolada de uma vez Não, e se você financia um carro com a moto no banco O juro é muito maior, Ana Exatamente O consórcio é uma parceria O consórcio é diferente Mas se você quiser saber certinho como funciona O WhatsApp tá aqui embaixo na descrição do vídeo Na caixinha ali Onde fica as nossas redes sociais Vai estar o WhatsApp da consórcio da hora Você só clica no link Conversa diretamente com eles e tira todas as suas dúvidas Galera, no Brasil eu fui manoeleiro seis anos e meio E minha esposa viajava comigo lá sempre nela Viajava, gente A gente ia pra praia grande A gente tem uns amigos que tem casa na praia Aí eu levava ela numa viagem com a família Ela ficava lá uns quatro, cinco dias Eu voltava quando a viagem ficava mais dois, três dias lá Curti na praia e depois ela voltava comigo pro Paraná Que ela morava lá nela Sim, as crianças iam tudo pequenininho Iam tudo mais na cabine aqui na boleia Mas não tinha a Fabi Tinha só os dois mais velhos, o Junior e a Pauli E eles, nossa, eles adoravam Mas a cama não era grandona que nem essa aqui não Era bem estreitinha Não, era um vim trem de juízo com o Fuscão Que era só a parte da frente aqui na caminha no banco É, mas teve uma época, teve uma época curta que tinha uma caminha toda Ah, é, eu comprei um volvinho em PM240 e tinha a caminha E eles amavam viajar comigo, né? Eu falei, não parava, comia no restaurante Lá não tinha miséria não Não comia e... né? É, gente, as crianças eram pequenininhas e não pagavam, eu lembro disso Só pagavam acima de dez anos Eles tinham seis anos, um tinha seis, outro tinha oito E aí, pagava só eu e o pau Ah, isso era bom, ah, gostava Ainda é assim, gente, responde nos comentários Criosa menor de dez anos não paga nos restaurantes? No Brasil, na minha época, ela não pagava Ó, nós estamos juntos há trinta anos Companheirismo, amizade, marido e mulher, esposa, marido Pai e mãe E a gente se entende um ao outro, precisa dar certo nela Que é o companheirismo, né? É, gente, o que eu falo no principal é diálogo Porque sempre vai ter uma coisinha que não vai agradar Tipo, alguma fala dele, ah, ele falou alguma coisa, sei lá, aqui ou ali que eu não gostei Não vou, não como conversar na frente dos outros, não Mas na hora que a porta do quarto fecha É, o Rio, ó, quando a gente se casa Qualquer um de qualquer família Ela tem o costume da família, a dela e eu tenho o costume da minha Quando entra, dá uma tretinha, logo que casa, valendo Não é uma coisa Costume diferente, né? É tipo assim, igual ele falou, ele é mineiro A mãe dele tem outros costumes, a minha família outros Aí, às vezes, um jeitinho dele que eu fiquei assim, aí eu vou lá e falo, ó Não gostei, não gosto disso disso, não gostei Aí, ele melhora nisso e eu melhora no que ele também não gostou E vai moldando o casal É tipo, você tem alguma coisinha, conversa, conversa com a esposa, conversa com o seu filho Por que que a nossa nora e a nossa sujeira, a gente chama eles como ao filho e eles gostam de nós? Porque nós tratamos que nem filho, né? Não falei? Exatamente Não tem diferença A partir do momento que o seu filho Isso Escolheu quem não vai casar Porque quem escolhe é ele Porque tem pai e mãe Que misericórdia Que é palpitar na escolha Até do marido, da filha Gente, não Então é o seguinte O filho escolheu com quem ele quer casar A pessoa que ele casou tá fazendo ele feliz Pronto, acabou Não importa a raça, não importa o tipo de pessoa Não importa se é mais velho, se é mais novo Não importa nada O que importa é fazer seu filho feliz, né amor? E hoje nós somos grato a Deus E o esforço nosso também Porque às vezes você pede uma coisa a Deus Mas você tem que correr atrás, entendeu? Não vai trazer as coisas na sua mão Nós estamos com a família toda Toda com documentação americana E grato a esse país A gente ama o Brasil Daqui uns dias tamo indo aí também passear Mas pra morar a gente vai ficar aqui É, a gente pede as coisas pra Deus Mas você pede e Deus vai ajudar você a chegar até aquilo Mas você tem que ir Ir também Não é só esperar a setadão lá no sofá Não, não, não Tem que, ó É, igual eu comprei um caminhão Ah, o Paulo tá ganhando dinheiro no caminhão Porque eu trabalho Eu não tá vendo aí Agora se você comprar um caminhão e não andar O dinheiro não vai vir na tua mão É isso aí, gente E é isso Mas hoje em dia Falando de negócio de casamento Hoje em dia Tá muito fácil lá A casa separa, a casa separa Mas sabe o que acontece? Às vezes A pessoa tem uma mágoa dentro dela Sobre o parceiro ou a parceira Desde lá E se dá pra conversar Não Não conversa Já vai separando Já vai saindo de casa com as malas Não, eu e o Paulo A gente nunca brigou de verdade Brigar sério Nunca brigou Mas já teve Uns debates assim Uns debates de Ah, não gostei disso Não gostei daquilo Não, e eu sou muito caseiro A Ana sabe Desde o Brasil Quando eu não trabalhava de caminhão Eu sou muito caseiro Né Ana Eu não sou de sair de bar Nada contra Mas não sou de Ser com um monte de amigada Um monte de amigo assim Pra bar, beber Eu sou caseiro Ele é caseiro É um jeito dele Eu também sou Acho que talvez Deu certo isso Mas a gente prefere O nosso tipo de balada É trazer os amigos Pra nossa casa E fazer uma chumascada É o nosso jeito preferido De se divertir Né amor? Isso, então a gente gosta De sair comer na família É um momento De concentração Dar risada Dar fora Né Ana E outra coisa Hoje em dia Com os filhos tudo grandes Se vem algum dos filhos Ou qualquer um Que adora Trazer uma conversinha Pra gente Desde que a gente Põe uma pilha Naquela conversinha A gente pega Já bafa o caso E já fala Não, vai lá Vai lá ver Às vezes não era isso E a gente tenta manter a paz Tipo, de verdade mesmo Entendeu? É pros filhos meus mesmo Às vezes ai Ai não gostei Que o fulano falou aquilo Aí eu falo assim Mas se foi no lugar dele Será que na hora Que ele falou aquilo Ele não tava magoado também? Vai lá conversar E eu incluso eles A conversar E aí eles entendem Que tudo vinha maravilha Ó, e tipo assim Igual a gente tá 30 anos casado Quando a gente se casou Nem internet existia Nem Facebook existia Pra vocês terem uma ideia Só que hoje Com a modernidade das redes sociais É... Pô, eu chego em casa Eu falo aí Eu deixo o celular em cima da mesa Não tem senha Na verdade tem senha Mas a senha é minha E ela eu sei do dela E ela sabe do meu Não tem nada a responder nela É isso que eu tô dizendo, né? Quem que eu converso Eu falo pra ela A fulano falou comigo A fulano me ligou A gente... A gente não tem segredo nenhum Desde financeiro Quem toma as contas do meu financeiro É ela Valendo Sou eu, gente Tô brincando, gente Não, não tem como ter segredo É que nem tem uma música assim, ó Tem uma música certamente que fala assim Se não deixa eu olhar o celular É porque tá devendo Tem coisa escondendo Alguma coisa assim Não sei se é assim Não, ou como que é Se não deixa eu pegar o celular É porque tá querendo É... Se não deixa eu mexer no celular É porque tá devendo Então... O meu celular o Paulo mexe Eu mexo nele Mas eu não mexo Não tenho curiosidade de ver lado dele E nem ele bebeu Mas hoje em dia eu vejo Que é muito casal Briga e se separa por causa Porque a mulher ou o marido Pega a coisa no celular Não é, amor? É... Na verdade, se você tá contente Com o seu parceiro ou sua parceira Você não tem que ficar fuçando Outra coisa no celular, na verdade Se você tá contente Não precisa ficar fuçando É... Ah, isso aí vai, né, gente Eu... Depende do que acontecer ali no celular Eu considero uma traição Depende do tamanho da coisa, né? Depende Então, a gente... Né... Mas enfim... É isso aí, hein? Hoje em dia tá complicado mesmo As coisas... Na nossa época, não A gente quando começou a namorar Era assim, ó... Na cara dura Tinha que falar... Ó, quer namorar comigo? Olhando na cara Não era por recadinho de mensagem, não Era na época que tinha o telefone fixo E com aquele monte de fio, lembra? Aham... Então... Tipo... Quer namorar comigo? Tinha que ser olhando no olho Aí... O negócio era mais... Quem aí é dessa época que pediu namoro? Olhando no olho, sem ser pela internet Sem ser digitadinho lá Quer namorar comigo? Aí fica fácil, né, Paulo? Claro... Hoje em dia tá tudo só na internet Mas é muito bom a internet A era da internet é top, né? Eu ligo pro Paulo de vídeo aqui no caminhão Quando ele tá viajando A gente conversa tipo ao vivo, né amor? A internet veio pra ficar Esse negócio de televisão também que tá acabando um pouco A galera tá tudo na internet hoje Hoje em dia a internet ajuda demais Eu ligo pra minha mãe no Brasil Fico horas com ela aqui vendo a carinha dela Coisa que antigamente tinha que ligar com o telefone E era caríssimo O caminhão atrapalhou O caminhão atrapalhou ali Estamos chegando na região de Miami aqui, galera É assim que é uma pista tudo boa, ó Seis pistas que vai, seis pistas que vem Já cheguei, ó Uniformizado, capacete Calça comprida Essas empresas grandes geralmente é assim Vamos lá Vamos lá Mandou tirar a lona Tirar as coisas aqui Aquele azul já vai me movimentar pra frente E eu vou lá de ré pra... E ó Acompanha com nós aí Tchau 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 Tivemos que dar uma pausa aqui, ó Porque agora o Paulo foi chamado Pra fazer aquele outro serviço ali, ó Vamos lá ver o que que é Ele tá tirando as... Tá desamarrando ali Ele mandou ir tirando aqui Pra depois nós dobrar Ele foi pra trabalhar os dois juntos Se não ele fica dobrando aí Ele não trabalha Ele quer ficar os dois vazios juntos Tá bom Aí enquanto os caras tiram as coisas de cima do caminhão A gente vai terminar de dobrar lá a zona Já tirou todas as fitas, tá vendo, gente? Todas as cobertinhas Que tava protegendo os cantos ali Da carga Tudinho é pra proteger a carga A lona, as fitas é pra segurar E aquilo ali tudinho é o Paulo que faz Ele que amarra e desamarra tudinho Vinte, vamos lá Tudinho Tomai Pélico Aperi Temor Aí galera, já deixei o caminhão lá Tô indo pra casa aqui, deu tudo certinho Mas correria, com pressa Beleza? Mas já tamo dentro da BMZ Tô indo pra casa aqui, tá bom? Tchau Deu tudo certinho, a Ana pegou no pesado Deixa nos comentários aí se ela vai ser caminhoneira ou não Não vou nada Não, ela me ajudou a dobrar lá tudo certinho Eu posso ser uma ajudante, uma copilota Não, eu falei pra ela não ajudar Eu futei meio pra ela ficar dentro do caminhão no ar Mas ela quis ajudar Mas gente, a lona tem quatro pontas Imagina, a pessoa sozinha Não dá, tem que ajudar Então, obrigado E é isso amor Vai passar uma semana em casa Passar uma semana em casa Que agora o meu filho vai começar a tirar carga pra mim E pra vários amigos aí Que já tão entrando em contato Já tem uns quatro, cinco caminhões Que ele vai começar a tirar carga, tá galera? Então, que você que mora nos Estados Unidos E quer que algum despacho pra tirar carga aí O meu filho tá tirando aí O Rony deu todo apoio pra ele E até hoje dá assistência Obrigada aí, Rony Obrigada, Rony Só uma agradecidão aí, galera Estamos esperando o Rony aqui em casa O Rony tá mudando pra cá, né? Ele tá em Jacksonville Já alugou casa Tá se mudando pra cá E direto vão estar na churrascada Junta aí Um abraço pra Andréia Esposa do Rony Gente boa demais Contato junto aí, então Vamos sim Assar muita carne, hein, Rony Então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o joinha Se inscreve no canal Ó, deixa eu falar do câncer, galera Meu projeto do câncer Tá bombando, Ana O seu Alencar O Bruno deixou o Instagram do seu Alencar aqui também Que tá cuidando tudo pra nós lá Vai direto pra conta do hospital Não passa pelas nossas mãos E, ó Deus vai retribuir quem tá fazendo isso As doações Além de você passar Sua propaganda do seu comércio No meu canal aqui, né, cara? Tá? É uma forma de gratidão Mostrar seu nome aqui no canal Isso E realmente não passa nada Na nossa mão Nada Nada, nada Nem na mão do seu Alencar Nem na mão do seu Alencar Nem na mão do editor Que é o Bruno que coloca aqui E esse projeto só foi possível Porque o seu Alencar Deu maior força pra nós lá Verdade Inclusive eu tenho que fazer uma live Live com uma mulher do hospital Que ia falar com ele Então, ó Salvando muitas vidas A todo mundo que doou aí Parabéns e obrigada, gente Tá? Deus retribui isso aí E segue nós Na nossa página do Face Que já tá Chegando perto dos 500 mil seguidores Já, gente Ó A gente abre live no Face Direto Quando a gente tá junto E bate dois mil Duas mil Na hora Assim, duas mil Três mil Pessoas, né Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Depois, né Então, só alegria Só gratidão Passar uns dias em casa agora Enquanto arruma Troca a placa Agora a placa vai ser Trocar de New Jersey pra Florida Que é o normal Que eu vivo aqui Beleza? Então fica com Deus Deixa o in Se inscreve no canal Segue a Ana lá Tô comprando a casa, hein? Tô comprando o barraco Vai dar certo Vai dar certo Vamos fazer uma festão De inauguração aí Que vamos parar o Orlando aqui Ai, Paulo Gente, essa parte foi exagero Não, brincadeira, né Brincadeira Tô zoando só, tá? Essa parte foi brincadeira Mas se Deus quiser vai dar certo, né Tá quase encaminhado já, né? Nós vamos comprar a casa Vamos ficar tão duro Que não vai ter nem dinheiro Pra fazer festa Mas já tá tudo encaminhado E as coisas só tá se alinhando Pra nós aí Como sempre foi, né? Isso aí Então é isso, gente Um abraço a todos, né, amor? Isso E ó Você vai gravar vídeo Quando tiver em casa, né? Eu vi todo dia Aqui não para o vídeo, não Beleza? É nóis Beijo Tchau 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 Tchau